Salve, salve galera, tranquilo? Hoje teve a coletiva de imprensa do médico especialista informando sobre o caso da Paulinha Belha e ele deu alguns detalhes sobre a situação dela eu iria mostrar agora o vídeo da coletiva depois da vinheta Em que situação encontra-se a senhora Paula? Ela chegou em coma, continua em coma um coma grave, um coma profundo um rebaixamento severo de sensório A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow e essa escala de Glasgow está em 3 que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma Vou pedir para que todos os fãs façam orações e dê energias positivas para que ela consiga sair dessa Obrigado por assistir e se inscreva em nosso canal E aí E aí E aí